Você sabia que as abelhas são responsáveis por um terço da comida que se come no planeta? Eu fiquei aturdido vendo um documentário no National Geographic Channel de saber que as abelhas são responsáveis por um terço da comida que os seres humanos comem neste planeta. Elas não apenas são derivadas do que a abelha faz, mas sobretudo da ação amorosa, semeadora das abelhinhas, levando pólen, fertilizando, polinizando, fazendo esse sexo vegetal acontecer como cupidas de amor, pegando pólen daqui, plantando ali e espalhando a diversidade enorme de flores que virarão frutos, que gerarão sementes e que vão acabar de um modo ou de outro chegando até nós. Agora, o chocante dessa história é de fato uma outra coisa. É que as abelhas, sendo responsáveis por um terço do que nós humanos comemos, elas trazem como anjinhos de bondade, aquelas asinhas que tremulam 280 vezes por segundo, com aquelas armadurinhas desenhadas pelo amor e pela bondade de Deus, prontas para agarrarem pólen de todos os lados e virem engravidar um útero vegetal de uma outra planta, essas bichinhas que são essas maravilhas trabalhadoras que habitam uma colmeinha onde tudo tem finalidade, tudo tem função, tudo tem sentido e que vivem para trabalhar, são as grandes trabalhadoras do planeta, as abelhas, elas estão morrendo. Esse aqui é o negócio sério, porque o meu susto não foi só pelos humanos, a gente às vezes fica preocupado com os seres humanos, ai meu Deus, e nós, e agora, a nossa comida, mas nós é que estamos matando esses anjinhos de Deus. Nós humanos, é a nossa ação, a nossa intervenção. Já há estados, nos Estados Unidos da América, onde as abelhas sumiram, desapareceram ou morreram. Na China, já há lugares que estão tentando fazer polenização artificial e humana das plantas, porque não tem mais abelhas fazendo o vai e vem dessa dança da sexualidade vegetal, dessa inseminação de amor e fruto que as abelhas fazem o tempo todo. E o mais surpreendente de tudo isso é que quando você pergunta, mas qual a razão, por que isso está acontecendo? Aí você vê os cientistas, especialistas no assunto, botando uma abelhinha numa mesa e abrindo a abelhinha, dissecando a abelha e mostrando a você o que está acontecendo, como elas estão comendo uma dieta que não é mais uma dieta boa, é como se eu tivesse que comer pão a minha vida inteira e somente pão, eu ficasse um ser de alimento mono em todas as perspectivas. Elas estão assim, perdendo as fontes de diversidade, de variedade alimentícia, então estão mal nutridas, aí o sistema imunológico das abelhas baixa e aí surgem vírus oportunistas. Um deles, nesse exame minucioso que eu vi ontem à noite ser feito em várias abelhas, um deles se assemelhava profundamente ao vírus da AIDS. Funciona do mesmo jeito, aproveitando a fragilidade imunológica da abelhinha para atacá-la. E mais do que isso, elas são vitimadas pelos nossos agrotóxicos em abundância. A gente não quer ter trabalho com gafanhoto, nem com isso, com aquilo, nos jactamos de que tínhamos resolvido esses problemas, de que os povos antigos dependiam tanto da misericórdia de Deus porque eram bobos. Porque nós, os seres evoluídos do século XX e agora do século XXI, erradicamos aquilo que matava milhões de pessoas no passado, nos tornamos senhores do tempo, fazemos previsões para adiante, dizemos quando vai chover e quando não vai chover, preparamos a terra como a gente quer, usamos os elementos de combate a gafanhotos, pesticidas diversos, para que a nossa produção, a nossa vide, floresça quando a gente quiser, conforme o nosso poder, conforme a nossa força. É assim que a gente pensa. Mas as abelhinhas estão nos dando uma resposta violenta. Elas estão morrendo por causa dos nossos agrotóxicos, dos nossos pesticidas e de todas as coisas que a gente vem usando sistematicamente há 60, 70, 100 anos e agora as abelhas estão dizendo que a gente não suporta mais. E elas estão morrendo e desaparecendo. As perspectivas são de que se continuar assim, dentro de mais 15 a 18 anos não haverá abelhas nos Estados Unidos da América, com consequências inimagináveis. não haverá abelhas em uma quantidade enorme de outros países do mundo e, portanto, não haverá fertilização, polinização, não haverá flor, não haverá fruto, em pelo menos um terço daquelas que são as beneficiadas natural da ação da abelha e, como resultado disso, não só essa criaturinha linda de Deus, trabalhadora e produtora do que é doce, do que é gostoso, desaparecerá, como a gente pode ficar com os resultados nefastos e pútridos de termos que comer aquilo que é resultado da nossa ação inconsequente, ignorante, antinatural, arrogante, como seres humanos achando que a gente pode controlar a criação. Uma das notícias que eu ouvi acerca disso e que me chocaram tem a ver com o fato de que eles estavam dizendo a gente está falando tanto no efeito estufa e nas consequências do efeito estufa e estamos correndo o risco de nos esquecermos de uma coisa muito séria, de que a morte das abelhas pode significar para nós algo imediato de consequências devastadoras. É esse tipo de alienação humana e de arrogância humana que está acabando, destruindo, corroendo o caminho das criaturas na Terra. E assim foi nos dias do dilúvio. Foram dias de excessiva perversão do caminho das criaturas no planeta, a ponto de que Gênesis, no capítulo 6, nos descreve o dilúvio como sendo algo que vem para lavar a podridão do lixo que havia sido produzido pelo andar humano nas miscigenações humanas que podiam acontecer até com anjos, de acordo com o livro de Gênesis. Esse tipo de corrupção é que tem destruído a vida humana e destruirá cada vez mais se nós não abrimos os olhos e não prestarmos atenção. Eu queria dizer isto a você, encerrando estas minhas palavras de reflexão, apenas alertando quanto ao seguinte. A gente fica se perguntando, mas eu sou tão pequenininho, o que é que eu posso fazer a respeito? A primeira coisa que você precisa saber é que não existe ninguém tão pequeno neste mundo que em ganhando consciência não possa começar a fazer alguma coisa. Se você acha que não pode fazer nada, pelo menos tome consciência e tomando consciência comece a querer aprender como é que as coisas funcionam, o que elas implicam. Cada ação, cada gesto humano na face da Terra tem consequências apenas, não apenas no nosso caminho pessoal e individual. Eles afetam o nosso próximo, imediato. Vão criando uma conduta, uma cultura, um modo de ser que vai se tornando algo que muita gente vai sentindo, mesmo que você não esteja falando, vai afetando outros. Há uma troca invisível, uma rede de troca de energias que decorre da nossa compreensão, da nossa atitude, do nosso caminhar, da nossa conduta. E se você ganhar a consciência do que é bom, isso vai vazar como coisa boa. E mais do que isso, você pode começar a falar, não como um chato, mas a se perguntar o que você, em casa, no âmbito das coisas pequeninas, você pode fazer para que você seja parte da solução e não parte do problema. As abelhinhas estão gritando. São as profetisas mais recentes, dizendo o que os humanos estão fazendo. Vai tirar o mel da Terra. E, em consequência, mel não mais lhes será servido. Fel é o que lhes será servido. É para pensar, é para pensar bem. A gente volta durante a programação. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.